Oi gente, tô aqui mais um vídeo aqui, leia a Bíblia comigo, tá? Tem vários vídeos aí do canal já. E nós, gente, pra lermos a Bíblia, pra nós entendermos, a gente tem que ver vários, né? Vários fatores pra que venha ficar mais fácil pra gente compreender e entender. Então, tudo que tá ao meu alcance aqui, que eu puder fazer, deixa sugestões aqui também de dúvidas, tá? Ai, não entendi isso, não entendi aquilo, que eu não souber, eu vou procurar ajuda pra gente esclarecer aí dúvidas e não ficar nada, nada, nada aí, tá? É assim, ah, nada confuso, tá? Vamos ser o mais claros possíveis aqui. Bom, gente, bom, dessa série Leia a Bíblia comigo, eu vou colocar aqui, né, coisas que eu acho importante também pra facilitar a leitura da Bíblia, tá? Mas tá dentro da série Leia a Bíblia comigo. Então, nós vamos ver aí alguns lugares chaves de Gênesis, tá? Que são aqui, olha, nove lugares que nós vamos falar, e eu vou falar de um a um em cada vídeo pra ficar, pra não ficar aquela coisa corrida, aí você não entender. Dúvidas, coloque embaixo que eu vou esclarecer depois, e se vocês quiserem, eu vou tá fazendo uma live, tira dúvidas aí, com as perguntas e dúvidas de vocês. Se não tiver, a gente não vai ter, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar nesse primeiro vídeo que eu tô iniciando aqui, sobre lugares chaves em Gênesis, quais são os nove lugares, e hoje vamos começar no primeiro lugar, tá? Bom, gente, vamos lá, ó, lugares chaves, hein, Gênesis? Primeiro, Monte Jararate, segundo, Babel, terceiro, Ur dos Caldeus, quarto aqui, Aram, quinto, Siquem, sexto, Hebron, sétimo, Berseba, oitavo, Betel e nono, Egito, tá? Então, aqui vamos ver esses lugares, e eu vou deixar, tá? Vou colocar aqui assim pra vocês, vou deixar um espaço aqui, ó, pra colocar a fotinho, tá? Antes tinha um nome, e hoje tem outro nome, né? Tudo muda, muda de nome. Os nomes e as fronteiras modernas, minha Bíblia tá falando, né? Modernas são mostradas em cinza. Aqui, olha, eu tenho aqui na minha Bíblia, mostrando aqui, eu até marquei de rosa, mas eu vou pegar aí, vou colocar pra vocês aqui do ladinho, E hoje, o primeiro aí, lugar-chave de Gênesis é Monte Jararate, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, vou deixar aqui do ladinho aqui, algumas informações, vou falar um pouquinho sobre o Monte Jararate. O pecado de Adão e Eva introduziu o pecado na humanidade. Anos após a queda, o pecado se espalhara, de tal forma que Deus decidiu destruir a terra com uma grande enchente. Mas Noé, sua família e um par de cada espécie dos animais ficaram a salvo na arca. Quando as águas baixaram, a arca descansou sobre onde? Os montes de Ararate. Tá lá no capítulo 8, versículo 4. Então, os montes de Ararate é o local onde a arca, ela aí parou, tá? E eu vou colocar aqui do lado, próximo de onde que é, que nem tá falando aqui, mas eu vou colocar aí pra vocês verem. Antes aqui tem um dizer que eu não li, gente. Deus criou o universo e a terra, então fez o homem e a mulher dando-lhes um lar, um lindo jardim. Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram banidos no jardim. A 3, 23. Tá falando do jardim aqui. Mas aqui a nossa parada é Monte Jararate. Então, quando as águas baixaram, a arca descansou sobre os montes de Ararate, tá? E aqui tá mostrando onde ele tá, que é pro lado do Irã, aqui. Eu vou colocar direitinho pra vocês aqui, hoje, onde, no caso, estaria esse monte de Ararate. É isso, esses vídeos vão ser curtinhos mesmo, tá? É mais só pra mostrar, pra falar, porque quando a gente estiver lá no texto, eu vou falar, gente, tem um vídeo falando de um monte de Ararate. Eu vou deixar aqui pra vocês o desenho, algumas informações a mais que eu achar, pra vocês ficarem por dentro. É isso, gente. Agora, o próximo vai ser Babel no próximo vídeo. Vocês vão ver aí sobre Babel, tá? E bora lá me dar sugestões pra gente aí fazer enriquecer mais ainda esse quadro. Beijo no coração, curta, comente, se inscreva e compartilhe os vídeos do canal, tá? Pra gente crescer mais e mais. Ativa o sininho de notificações pra você não ficar por fora de nenhum dos vídeos. E é isso daí. E tchau, tchau.